E cerca de 600 lideranças dos segmentos atacadista e de distribuição estão reunidas na 39ª edição da Convenção Anual da Abade. Nesse ano, o tema é Avaliando o Presente e Projetando o Futuro. Vamos ver. Você já parou para pensar como é que o produto que você consome na sua casa chega até você? A resposta é segmento de distribuição. É um meio de campo graças a atacadistas e distribuidores que fazem essa ligação entre os bens de consumo produzidos pelas grandes empresas até o consumidor final, eu, você, independentemente de onde estejam. E é um setor que vem crescendo a olhos vistos. E é de olho nesse crescimento que um grupo seleto de empresários, executivos e representantes de empresas de grande porte se reúnem. É aqui dentro, nesse celeiro de ideias, que se avalia o presente projetando o futuro. O tema da nossa convenção vem de um trabalho que a gente desenvolveu ao longo do ano de 2018, com diversos encontros com indústrias, empresários do setor, participação de consultoria, tabulando todos os dados. Nós fizemos uma avaliação profunda do momento em que o nosso canal se encontra, ou seja, o canal indireto. Fizemos uma análise de para onde vai esse mercado, como as indústrias estão enxergando os atacadistas e distribuidores no futuro próximo. Em time que está vencendo, não se mexe. E seguindo os passos da edição anterior, a Associação Brasileira de Atacadista e Distribuidores traz a 39ª Convenção Anual do Canal Indireto, a Bade 2019 e a Tibaia, o mais tradicional e importante encontro de negócios do setor. Essas convenções, elas agregam, elas afinam a orquestra no sentido da economia brasileira. Nós somos responsáveis por 32% do PIB brasileiro. A indústria brasileira, ela se apoia muito no comércio atacadista, tá? E nós somos os responsáveis pelo recolhimento de muitos tributos, a geração de muitos empregos e isso é a Bade. O evento coloca lado a lado mais de 600 executivos vindos de norte a sul do país. Há quem participe do evento há anos e que nas mãos traz o reconhecimento do trabalho eficiente. A gente tem um trabalho logístico, então execução, trabalho da equipe de venda, de promotor, então para nós a GFK que avalia, ela é bem criteriosa, então para nós é um orgulho múltiplo. Com um tema intuitivo, a Convenção da Bade 2019 convida para um debate e na mesa temas urgentes e relevantes são discutidos para fortalecer e inovar o canal indireto, que é a relação de meio de campo entre empresas e o consumidor final. Uma missão desafiadora e indispensável. Para o deputado Efraim Filho, que também representou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reforçou a importância do setor, que hoje é um dos pilares do desenvolvimento econômico no país. O motor da economia hoje é o setor de comércio e serviços, que gera mais emprego, tem uma grande participação no PIB e precisa ser estimulado. E para isso, o Brasil retomar o rumo do desenvolvimento, voltar a crescer, recuperar os empregos perdidos, é importante ter esse diálogo entre política e comércio, entre indústria, comércio, serviço e aqueles que legislam. E o setor faz um verdadeiro milagre nas contas do faturamento nacional. É o que aponta o ranking Abad-Nielsen em 2019. Segundo um estudo anual, o setor faturou mais de R$ 261 bilhões no ano passado a preço de varejo, movimentando quase 54% do mercado mercearil. Ou seja, o comércio atacadista é responsável por mais da metade da movimentação do mercado e, com isso, principal gerador de emprego e renda. É um setor muito importante, representa 53,6% de tudo que as grandes indústrias de bens de consumo produzem. Então, é um setor muito relevante que abastece o pequeno varejo com prazo de 24, 48 horas. Se não fossem os atacadistas e distribuidores, não teria o pequeno varejo brasileiro. A solenidade de abertura foi marcada por uma recepção realista do momento em que o país enfrenta. O presidente da Abad destacou a importância da união de quem produz no país. Depois, foi a vez de autoridades fazerem um diagnóstico do momento econômico, com temas que mexem com a vida dos brasileiros. A nossa união das entidades de comércio e serviço, ela uniu a parte política. Ela uniu o que nos interessa, desde o Acre ao Rio Grande do Sul, que são resolver os problemas que o país tem. E nós só vamos conseguir resolver fazendo política, ouvindo quem decide. E quem decide são os congressistas. Em Brasília, os deputados estaduais nos estados e os vereadores na cidade. É esse momento novo que o Brasil está vivendo. E que os empresários têm que entender que precisam ser protagonistas desse momento novo brasileiro. A gente escuta a iniciativa privada muito e está dando também ciência do que está sendo feito na direção do que se imagina que a iniciativa privada precisa, como geração de um ambiente de negócios mais favorável, investimento e geração de emprego. O otimismo predominou entre as empresas participantes e a aposta de crescimento no faturamento este ano é alta. Quem saiu na primeira noite da convenção se sentia como uma caixa de ressonância, pronto para transferir as informações. E olha que foi só o primeiro dia de evento. Pois é, porque hoje os trabalhos continuam no segundo dia da convenção da Abade. Priscila Andrade está em Atibaia e ao vivo conversa com a gente. Como é que está a programação para hoje, Priscila? Boa tarde. Animada, viu, Casa Grande? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente isso, protagonismo e positivismo. É uma parte que os executivos se baseiam com um dado inquestionável. O setor merceario cresceu, faturou mais de 260 bilhões de reais. Mas o que trouxe esses participantes para cá, para a 39ª convenção da Abade, é justamente a oportunidade de ficar frente a frente com outros profissionais, com outros executivos e representantes do atacado, distribuidor, pequenos varejistas, grandes empresas que podem trocar experiências para poder discutir assuntos salutares do dia a dia do setor. Por isso, a Abade, ela tomou um cuidado para esse segundo dia de programação. Por ser várias informações robustas, a Abade dividiu em quatro painéis. Nós já conferimos o primeiro painel, que trouxe a avaliação do presente projetando o futuro, que trouxe assuntos super importantes de como o sentimento do executivo sobre a projeção, como será o setor daqui a alguns anos, o que precisa ser alinhado para garantir esse crescimento mais robusto. Aí teve o intervalo, começou agora o segundo painel, que traz um assunto também muito salutar, que é sobre a visão dos novos canais de compra Casa Grande. O marketplace, o e-commerce, por exemplo, são plataformas que já fazem parte do nosso dia e que mudou definitivamente a nossa forma de adquirir produtos. Imagina para a gente, que já está diferente, imagina para quem trabalha com essa ferramenta. Na sequência, nós temos o terceiro painel, que aí vai trazer um assunto muito importante, como transformar o vendedor em um consultor de negócios. Casa Grande, a gente sabe, no país hoje, são 13 milhões de desempregados. E por incrível que pareça, se tornaram vendedores, fazendo um job, utilizando do bom e velho comércio. E é essa preocupação que se defende aqui. Hoje, um vendedor não tem a regulamentação, hoje é um representante comercial. Só que um vendedor tem uma outra realidade, e é isso que vai ser debatido aqui. E para finalizar, nós temos aí, voltando o caminho para a retomata da economia, que a grande peculiaridade desse quarto painel é que será comandado por mulheres, que cada vez mais aí acabam assumindo postos de liderança. A gente vai acompanhar tudo de perto, porque amanhã vai ter uma matéria especial de todo o resumo desse segundo dia. Daqui a pouco eu vou voltar mais, porque a minha intenção é levar você, Casa Grande, e você e o pessoal daí de casa, lá para baixo, para você saber como é que é participar de um encontro tão importante como esse. E olha, a gente mostrou aí no bloco anterior que cerca de 600 lideranças dos segmentos atacadista e de distribuição estão aí reunidas na 39ª edição da Convenção da Abade. A Priscila Andrade está em Atibaia acompanhando tudo, e agora ela volta ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Já desceu, está no meio do evento agora, né Priscila? Exatamente, Casa Grande. Eu quero até pedir para o Gustavo para lhe dar só uma geral aqui. Nós temos um público de mais de 600 executivos. E o que que traz todas essas pessoas para a Abade? É justamente essa troca de experiência. É aquela chance de ficar olhando olho no olho e perguntar para outras pessoas que trabalham no mesmo setor, essa oportunidade de tirar dúvidas, de saber de que forma que pode agregar valores para o próprio negócio. E eu vou conversar aqui com o João Destro, ele que teve um papel fundamental na criação da própria Abade. Para quem não sabe, o senhor João Destro, ele nasceu em Erechim, lá no Rio Grande do Sul. E a família desde pequena teve o tino comercial. Abriu o armazém, João Destro, perdão, e desde pequena ele abriu o armazém, a família abriu o armazém de secos e molhados. Em pouco tempo, esse armazém se tornou uma referência de estoque, de inteligência comercial e muitas outras coisas. A Abade, hoje, do jeito que ela está, na 39ª convenção, tem uma ligação direta em como o setor atacadista e distribuição é visto hoje no país inteiro? Positivo. Eu, nós, Destro, nós somos fundadores da Abade no Brasil. A gente tem consciência absoluta do fantástico mundo do associativismo. Hoje, nessa 39ª convenção anual da Abade, a gente pode avaliar o quanto ela é importante na vida das empresas, dos associados, dos empresários, no sentido de trazer para cada um conhecimento. Hoje, no mundo dos negócios, a palavra-chave é conhecimento. E a Abade, preocupada com isso, sempre pautou a sua atuação, o seu trabalho dentro dessa linha. Isso agregando conhecimento dos fornecedores, das indústrias, do próprio comércio, indo buscar, indo ouvir o empresário atacadista para tentar coletivamente pleitear, inclusive junto ao governo, através da frente parlamentar, que hoje existe, presidida pelo nosso querido deputado Efraim Filho, pleitos no sentido de minimizar os sacrifícios da classe empresarial. Eu tenho a felicidade de ter hoje na presidência da Abade o Emerson, que é meu filho, com muito orgulho, e ele está dando assim uma demonstração de eficiência e de objetividade em tudo aquilo que está sendo feito, não só hoje, mas em toda a trajetória da Abade, dentro da sua gestão e também numa continuidade da gestão de presidente de diretores anteriores. Mas a Abade é uma sociedade, é uma associação de empresas voltadas com o mesmo objetivo. Então, eu fico muito feliz em ter o Emerson como presidente e, principalmente, pela maneira como ele agrega o conhecimento e transmite esse conhecimento para todos os seus associados hoje da Abade. É por isso que é um dos pilares que mais crescem no país hoje. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada pela entrevista. João, essa é grande, é com você. Tá certo, Priscila. Obrigado pela sua participação. Priscila vai preparar um material a mais para a gente poder mostrar amanhã um balanço de toda essa 39ª edição da Convenção Anual da Abade que está rolando em Atibaia. Combinado?